Esse é o DJ Juan, o DJ que a más deseja O DJ que潮 des sndr O DJ que apaeja porra Bica essa chota gostose, dá logo um colante mth Bica essa chota gostose, dá logo um colante m th Bica essa chota gostose, dá logo um colante m th Bica essa chota gostose, dá logo um colante m Big cast, Big cast... Big cast Big cast Weld Gostosa e da louco, colante-me Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa, cheira é cafunda, ela joga muito a pau Os meus deteus são papirão e safada, naquele pique não soa movimento Hoje arrebenta mas te taca dentro Pernando é samba, pirão e safada, naquele pique não soa movimento Hoje arrebenta mas te taca, te taca, te taca dentro Esse é o DJ Juan, o DJ que eu adesejo Menos que tinha produção, o DJ que eu adesejo Vem que essa chota gostosa e da louco, colante-me Vem que essa chota gostosa e da louco, colante-me Vem que essa chota gostosa e da louco, colante-me Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa, cheira é cafunda, ela joga muito a pau Os meus deteus são papirão e safada, naquele pique não soa movimento Hoje arrebenta mas te taca dentro Pernando é samba, pirão e safada, naquele pique não soa movimento Hoje arrebenta mas te taca, te taca, te taca, te taca dentro Te taca, te taca, te taca, te taca, te taca dentro